Música Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra poder falar sobre coloração Então a pergunta que eu mais recebo aqui no canal É se eu pinto meu cabelo Eu pinto meu cabelo raríssimas vezes, tá? Tem mais ou menos um ano e meio que eu não pinto meu cabelo A cor natural dele é preta Só que com as químicas e também chapinha, secador Ele acaba aqui desbotando Então sempre que possível Eu gosto de jogar um pouquinho de tonalizante nele Pra deixar o preto mais vivo e mais bonito Porque o cabelo bem pretinho dá a impressão de mais saudável Do que aquele cabelo que tá meio desbotado Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tonalizo meu cabelo O produtinho que eu uso, gente, é a tinta A tinta 20, que é o preto, da Soft Color Então por que eu uso tonalizante e não a tinta? Porque, gente, o tonalizante ele é sem amônia E acaba que agride menos o cabelo Então o cabelo que faz química com alisamento O mais recomendado é que use o tonalizante No meu cabelo, como ele tem o fundo preto Eu faço uma misturinha que eu vou mostrar pra vocês a seguir Pra poder ressecar menos o cabelo Danificar menos Caso o seu cabelo seja claro Ou ele tenha fios brancos O melhor é você aplicar conforme na embalagem, tá? Mas se o seu cabelo já foi escuro E você quer só dar uma retocada na cor dele Essa receitinha que eu vou mostrar pra vocês a seguir Vai ser melhor porque resseca menos, tá bom? Então, se você quer saber como é que eu deixo meu cabelo assim Bem preto, sem ressecar Continue assistindo o vídeo Eu vou começar apresentando pra vocês o kit Então esse kit, gente, ele é composto por uma bisnaguinha da coloração Tem essa loção ativadora Vem um par de luvas plásticas Um manual de instrução em português E um sachê condicionador que você tem que aplicar após ter lavado a tintura Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar as luvas Eu recomendo que você utilize uma luva melhor Porque aquela que vem na embalagem Ela geralmente fura e acaba manchando a sua mão Então eu coloquei essa luva aí E coloquei a plástica por cima Daí agora eu vou preparar essa coloração Primeiro eu vou despejar todo o conteúdo da bisnaga, né? Que é a bisnaga da coloração na cor preta Então a bisnaga, gente, é uma bisnaga de coloração extra suave Ela não tem amônia E ela é enriquecida com cera de abelhas Logo após eu vou aplicar a emulsão ativadora Que é o que vai ativar a tinta, né? Pra ela poder tingir o nosso cabelo Então é muito importante estar colocando também Depois é só misturar bem, né? Pra poder ficar com uma textura assim bem homogênea Então pra poder misturar você tem que usar uma colher Ou um pincel de plástico E também o recipiente onde você vai preparar a sua tintura Tem que ser plástico ou vidro Não pode ser metálico Agora eu vou acrescentar a essa tintura Duas colheres rasas De uma máscara de hidratação qualquer Na cor branca Eu estou usando a Desmaia Cabelo Da Forever Liss Pra ela poder ajudar a evitar o ressecamento dos fios Essa opção, gente, você pode dispensar Caso você não queira Mas eu estou acrescentando a máscara Justamente pro cabelo não ressecar Na hora da aplicação é bom que você proteja A testa, a orelha e a nuca Com um pouco de óleo Você pode estar usando aí Um óleo corporal Ou até mesmo um óleo de cabelo mesmo Pra poder ajudar depois na remoção da tinta Então agora na aplicação, gente, é muito simples Você vai aplicar como se fosse mesmo uma máscara de hidratação Só que a diferença é que você vai pegar desde a raiz Então aplique e vai fazendo movimento de enluvamento Pra garantir que todos os fios recebam a tintura Aí você vai fazer isso em todos os fios Da raiz até as pontas Então como essa é uma coloração, gente, sem amônia A duração dela é em média de mais ou menos um mês Tá bom? Então eu uso assim Ela dura um mês no meu cabelo O cabelo não desbota Mas ele não fica tão preto depois Com as lavagens ele vai ficando um preto assim Mais natural Então você pode estar repetindo esse processo aí A cada um mês Se o seu cabelo for preto Ou o cabelo escuro E se você tiver fios brancos Você pode estar fazendo a cada 15 dias Caso assim mesmo o seu cabelo resseque Você pode na próxima lavagem Fazer uma humectação com óleo vegetal Que vai estar recuperando assim o seu cabelo Eu aguardei 20 minutos com esse produto no cabelo Em seguida eu enxaguei bem Enxaguei bem o cabelo Esfreguei bem o couro cabeludo Pra poder tirar todo o resto de produto Depois que eu enxago Eu aplico o sachê de condicionador Ele é um sachê de tratamento Que ele é enriquecido também com mel E óleo de coco Eu deixo no cabelo por 3 minutos E depois enxago Aí pra poder garantir que meu cabelo Vai ficar bem macio Não vai ressecar Eu faço novamente uma hidratação Com a máscara desmaia cabelo Dessa vez eu vou aguardar 15 minutos Com ela no cabelo Em uma touca térmica Assim vai garantir que meu cabelo Vai ficar um preto super brilhoso E sem ressecamento Então nessa foto vocês conseguem ver o antes e depois Essa foto ela é mais antiga Mas dá pra ver como é a cor natural do meu cabelo É um preto assim Meio sem vida E tingido ele fica um preto assim Bem mais glamuroso Bem mais bonito E dá bem mais visto até pro rosto Vocês podem ver aí a diferença das duas fotos Então gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se ainda restar alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou procurar responder todas Lá no vlog vai ter um post mais completo Com mais informações Tá bom? E antes de mais nada gente Se você tem um cabelo claro E quer saber se vai dar certo Eu acho melhor você procurar um profissional cabelereiro Que ele entende mais de colorimetria Nesse aspecto eu não vou poder ajudar Eu indico mesmo pra quem tá na velha escura Porque o cabelo vai ficar preto logo na primeira aplicação Tá bom? Então é isso Se você tiver gostado do vídeo Não esqueça de dar o seu joinha Pra eu poder voltar com mais vídeos relacionados a cabelo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E me siga também nas minhas redes sociais Eu procuro estar sempre por lá E vocês podem estar me acompanhando no dia a dia É isso Um super beijo Fiquem com Deus Tchau Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer resenha de produto de cabelo A máscara que eu vou testar hoje É a de Esmaia Cabelo da Forever List Que é uma máscara que promete assim Muita maciez É diminuir o volume Tirar o frizz E deixar o cabelo bem brilhante Bem macio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lose God Ah Item 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4